Samba, exaltação, aos 50 anos de Brasília, nós orgulhamos muito dessa capital maravilhosa, universal, então eu que sou aqui desde a inauguração resolvi fazer, além do hino oficial de Brasília que eu já tenho e que já fiz, eu agora fiz esse samba exaltação à Brasília. Samba, exaltação, aos 50 anos de Brasília Samba, exaltação, aos 50 anos de Brasília O samba, exaltação, nasceu assim, uma noite aqui eu estava, antes de dormir, eu sempre fico sonhando um pouco, faço as minhas orações noturnas, e depois do travesseiro fiquei assim, eu fiz o hino de Brasília, compus o hino de Brasília, com letra, minha música e letra de Jair Campos. Eu agora precisava muito homenagear os 50 anos da nossa capital, então na minha cabeça comecei a sentir os primeiros, primeiros sonhos de um hino, de um hino não, de um samba exaltação, pequeno já tinha feito, agora é um samba exaltação para que todo mundo cante, e bem arritmado, bem sincopado, e me veio a cabeça então, a raiz dele, as primeiras notas, os primeiros compassos, e fiquei com aquilo na cabeça, quando foi pela manhã que eu acordei, fui logo para o piano, e já comecei a tocar, para a introdução. Eu estou rouca para cantar, eu sou cantora, estou rouca, além do demais, mas é, então veio aquilo tudo, letra, música, na minha cabeça, quase que imediatamente, isso foi a introdução que eu toquei para vocês. Brasília, é só chegar e olhar, a imagem que encantou Neymar e Lúcio Costa, é a catedral a envolver nossos corações com amor, e de surpresa em surpresa caminhamos, é a ponte nova a surgir, nesta capital sem igual, que Juscelino criou e será para sempre assim, aguardiando, das decisões que nascem para valer, deste país que cresce sem cessar, dia a dia mostrar tanta fé no porvir. Com imaginação, ficamos a sonhar no que está para chegar, sim, com Ernesto Silva também, foste um belo alvo a ganhar o cultural patrimônio da humanidade. 50 anos, nós te saudamos, Brasília, Brasília. Aí está a letra para vocês. Aí eu comecei, então, a compor exatamente o hino mesmo, né? Venho de imediato. Minha inspiração foi logo, logo, logo. Vem em ritmo brasileiro. Vem em ritmo brasileiro. Vem em sincopado, vem em ritmo. Vem em ritmo brasileiro. 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 Obrigado.